E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Joax World e o chefão tá na área, cara, olha aí que da hora e hoje a gente vai tentar enfrentar esse boss que chegou agora, cara, ó, olha a cara do cidadão, chefe dos eventos, como é o nome dele? É o Valkyrie 77, que da hora, bom, missão não tenho nenhuma pra completar, deixa eu ver o que eu coloquei pra... Ah, eu coloquei o Quetzal pra cruzar aqui, pra evoluir, deixa eu ver como ele vai ficar, vai ficar bonito, acho que eu já tinha um Quetzal no level, não tinha não? Não, não tinha não, deixa eu ver como é que ele ficou, ah, ele ficou bonitão, ó, ficou bonito, legal, eu evoluí mais um Ceratops, tá, pra poder fazer, cumpri a missão aqui, por que que eu cumpri? Ah, eu instalei um negócio, ok, Ah, mais outra missão, provavelmente deve ter que cumprir o cenário de batalha Tem 5 herbívoros, colete 300 mil dos herbívoros Concluo 40, ah, tem 5 herbívoros do level 31 Ah, ainda bem, ó, eu tinha que ter mais um level 40 de herbívoro, foi bom que a gente conseguiu esse aí Tá, isso aqui depois eu consigo colocar, então, um pra cruzar, aqui o nosso outro tá demorando ainda bastante Ah, tem uma exibição de arena aqui, ah, dos... tem que tirar o Tionossauro, né, pra ganhar um super raro, eu comprei dois aqui, vou deixar eu fazer um com vocês Vamos fazer, então, essa aqui, Rapidebs Ah, deixa eu ver o que que eu posso fazer Eu tenho que usar o Tionossauro, certo Então, vamos lá Eu vou usar primeiro esse cara Eu acho que eu vou usar o combinho que eu já tava usando, tá Esses 3 aqui Não sei se... agora o nosso tá com Rex level 40 Level 40 esse Rex Ah, eu tenho o outro Rapidebs level 40 e tenho um Diplotator Diplotator Vamos tentar fazer esse nao, tomar que a gente ganha, cara Porque ultimamente eu tô bem azarado com essas batalhas Ok, ah, tá aí o nosso Tionossauro, olha o Tionossauro level 40, cara, que lindo Que bonito, cara Tá, tá bonito Vamos então aqui já O duro que esse cara me atacar com dois, ele já quase me mata Três Mas ele pode ter defendido com dois Mas se eu não atacar Ele pode... Mas se ele defender Eu tô no incógnito agora, viu pessoal Vou fazer o seguinte, eu vou defender Vou usar uma estratégia, ó Ele fez isso mesmo, defendeu Então foi até bem eu ter feito isso Então ele tacou um três Me atacou com dois, defendeu com um Beleza Eu tenho três, se eu jogar dois aqui, eu vou tirar bastante Eu vou jogar esses três, ele vai defender com um Não, não defendeu, então morreu Não defendeu, morreu Boa, ele colocou no bônus Deu sorte Bom, olha que bicho feio, cara Nossa senhora Ele tacou um no bônus, tacou um três Vai me atacar com os três, obviamente E já vai dar headshot pra mim E agora eu vou... Eu tenho quatro Acho que eu tenho quatro Eu posso atacar os quatro aqui, cara Vou atacar os quatro, por quê? O próximo Rex vai vir, ele vai ter fraquinho Ele vai me atacar, não vai conseguir me matar Eu ganho um sanguinho E consigo, de repente, pegar o Rex meu sobrando pra detonar Vai ser de boa Então, estratégia Coloquei os quatro aqui logo Defendeu três, tem um no bônus Vai pra cinco Ele vai me atacar com cinco Ele vai me derrotar... Não, ele atacou com cinco Se ele defendeu com cinco Sobra três, dá pra ganhar Então vamos derrotar ele aqui de cara Quatro, oito Nossa, olha a bocada Caraca, que violência Muito boa Olha, esse bicho é muito feio, cara É forte, mas é muito feio Vamos lá Vamos ver se eu ganho um super raro bacana dessa vez, né? Ok Pacotinho super raro DNA, eu queria pedir DNA Não veio DNA E o Velociraptor, cara Ah, peraí Se eu salvo, não me engano Eu já tenho um Velociraptor vacilão aqui Ah, não tenho, não tenho Eu só tenho um level 30 Cara, tá mais perto cada vez pra gente pegar Eu não vou colocar pra incubar agora Porque daqui um pouquinho eu vou ganhar uma cartinha Então eu vou deixar por enquanto Pra quando eu ganhar a cartinha Eu já coloco ele lá no outro slot Porque ele vai demorar um pouquinho Então vamos lá Vamos pro nosso evento aqui Vamos tentar enfrentar esse chefão Tá aqui, bonitão Vamos pro desafio Ah, ele vai pedir Então é o seguinte Ele tem que ser herbívoros, certo? Mas como eu não tenho muitos herbívoros bons Eu vou Ah, o que que eu faço? Eu vou com esse cara Esse cara e esse cara Eu podia ir com um de cara Eu já podia ir com um de cara Esse aqui, né Não, eu vou fazer o seguinte Eu vou com esse, esse e esse aqui Beleza, vamos tentar Eu já tentei enfrentar uma vez Eu consegui acho que 8 mil de De ataque Não foi muito significativo Ele tem 5 mil de vida Na primeira vez Ele evolui 77 vezes, cara É muito isso aqui É muito Ele atacou com 2 Não vai conseguir me atingir E olha a cara desse bicho, cara Olha que situação Vou Coloca aqui 3 Ele vai defender Não Meu Deus, colocou no bônus 4 Me ferrei Porque tem uns bônus, né Esses caras sempre colocam uns bônus Mas beleza Agora eu tenho o meu bichão aqui Com 7, 6 de ataque Vamos ver como é que é o bônus aqui Vou atacar com 3 E vou colocar mais Aqui Vamos lá Vamos ver se a gente tira um pouquinho 4 mil, cara Só 4 mil Muita sacanagem Acho que eu não vou conseguir nem ganhar Nem de 1, cara Beleza Então ele tinha quanto? 1 Ele tinha 3 Colocou 2 Ele não colocou na defesa Ele colocou no bônus Com certeza Porque ele é ganancioso Então eu vou atacar tudo aqui Eu não falei pra você Vamos ver se a gente consegue Dar uma arrepiada nele Metade da vida 900 de vida Sobrou Ele vai agora me atacar com 6 Quer ver se não Eu não falei Mas acho que ele não vai conseguir Vai Caramba, ele não pode 96 É Tem aquele esquema do bônus Roubado pra caramba, né Então é o seguinte Mesmo se eu atacar com 4 E vai sobrar 1 Se ele me atacar com 190 É, pode ser Pode ser Que a gente Ganhamos 1 De um nocaute Só que ele simplesmente Vai ressurgir, cara E aí quando ele ressurge Olha a cara do cidadão Ele ressurge com 8 mil 8 mil? 10 mil de vida Que sacanagem E agora 300 de ataque Aí não deu pra mim 300 de ataque Aí ficou Mas olha aí o bichão Olha Que bonito que ele é, cara Que sensacional E é isso aí, cara Aí eu tenho que Eu não peguei os mais fortes, né Consegui até um Um dano bem ridículo Se você for ver Ó Ele não tem Só que a cada vez Que a gente consegue passar A gente ganha o DNA Eu já ganhei umas duas vezes o DNA aqui Você também pode jogar E tá ganhando O DNA E eu espero ganhar Eu acho que isso aqui é um megalodon, cara Se for um megalodon Que da última vez que teve o evento Se eu não me engano Eu ganhei o megalodon Por isso que eu tenho ele, né E aí Eu tenho um cenário de batalha agora Pra fazer Que é o cenário Do É um lendário É um lendário Eu falei certo Não era raro da outra vez Eu falei lendário Eu acertei É o Ostafricasauro Nunca vi esse dinossauro Nunca vi Mas ele já vem Num level 40 Num level 32 Pro level 40 Então você já vê O nível do cara E Ele É 3 carnívoros Eu vou ter que usar Todos os meus anfíbios Que estão aqui Na ruína Certo Mas eu vou fazer isso aí No próximo episódio Quando eles estão Porque senão eu vou perder Muita grana E eu não estou em condição De perder grana agora Porque eu estou me recuperando ainda Eu gastei Mil e pouco Cara Só de DNA Pra poder Fazer O negócio que eu queria O que eu consegui aqui Ah Coletei gerador de energia 40 mil De central De comunicações Isso aqui é o central de comunicação Né Não Escritório de segurança O que é o central de comunicação Cara É isso aqui É isso aqui Lojas Esse aqui é o café Até onde eu sei Ah Não Torre de vigia Central de comunicação Deixa eu ver aqui Pera aí Pera aí Eu quero ver com o central de comunicação Só pra gente poder Porque eu não tenho nada Esse aqui é o central de comunicação Ai caramba É isso aqui Cara Ele dá 3 mil Em 8 horas Mas Tô ferrado Tô ferrado Colete 3 mil Ah não Pera aí Acho que eu errei Aqui o esquema Colete 40 mil Da central de comunicação Ah Tá aqui Já coletei 5 mil Tá certo É porque ela dá Só 3 mil A cada 8 horas Então é bem Pra fraquinhos Isso aqui Vai demorar alguns dias Pra completar Essa missãozinha Certo Bom Eu queria mostrar pra vocês Só o chefão Tá aí O bonitão O super Valkyrie Olha aí Valkyrie 77 Bonito cara Gostei desse bicho Depois eu vou enfrentar ele um pouco mais Pra me ganhar Mais DNA Só deixa meus dinos aqui Ficarem Voltarem no ao pau Porque senão É 42 De 3 Eu não vou rolar muito E assim A gente ajuda Só a comunidade A poder Aqueles 5 mil Adicionou aqui E talará E talará Certo Então é isso Eu queria mostrar pra vocês Esse bicho novo Temos um Velociraptor Ganhamos desse mini evento Isso que tá me salvando Porque dá DNA Alguns dá Tá aqui o nosso VIP Eu tô querendo pegar esse VIP Galera Tô querendo muito Mas Eu tô aí Na dependência de vocês Se vocês realmente Continuarem apoiando Quando estão apoiando Eu vou pegar um VIP Aí pra vocês Pra gente poder Fazer coisas novas Porque o VIP Deixa eu ver Como é que tá o esquema Do VIP aqui Vai Passa pro lado Aí Quanto é que tá Deixa eu ver aqui Eu acho que tava 40 Não sei Vixe Tá dando uma agarradinha Agora Ah é porque ele vai É porque eu tô Como eu tô jogando No emulador Três meses De assinatura É Aí ele Ele tem que comprar Acho que é 40 reais Não sei Bom Mas de qualquer forma Deixem aí Se vocês apoiarem Continuarem apoiando Como estão De repente eu pego um VIP Então é isso Deixa o teu gostei Comenta e compartilha A gente se vê na próxima Eu vou dar um almoço aqui Pro meu gigante Que eu não botei o bicho Pra comer ainda Tadinho do bichinho A gente se vê na próxima Grande abraço Tchau Tchau